Queria muito saber ainda Um pouco mais do Demos Lay Dessa terceira temporada Que arco vai adaptar, o que a gente pode ter Bom, basicamente Agora na terceira season a gente vai ter o arco Da Vila dos Ferreiros Eu vi que a galera tava esperando muito Esse arco, ele é polêmico Porque pra muita gente Eu incluso, é um dos melhores arcos de Kimetsu Não é o melhor, mas é um dos melhores Começa a explorar todos os poderes Que tem dentro da obra e tal Só que eu não sei porque se criou esse Sabe quando fala uma coisa e vai pra outra E vai virando tipo uma verdade que claramente não é uma verdade Tem gente saindo falando por aí Que é o pior arco, que estragou o Kimetsu Não sei o que E não faz sentido Tem um motivo pra galera pensar isso? Tem gente que tem raiva porque nesse arco O Zenitsu e o Inuski somem E fica off o arco inteiro E tem muita gente que é ligada nos dois Então é um motivo pra se odiar O arco, digamos assim Mas não tem como você não gostar de um arco Que vai ter mais de uma lua superior aparecendo Vai ter dois Hashiras lutando Vai ter o Tanjiro Nezuko E mais um cara Não pra substituir o Zenitsu e Inuski Mas pra complementar E fazer um trio ali mesmo Cara, não tem como É muito bom Aí eles vão aprofundando mais esse lance Da Vila dos Ferreiros Conhecendo quem que faz as espadas Como que elas são feitas E aí a partir disso Surgem os problemas, né? Que vai aparecer lua superior aparecendo ali A gente já viu o Giltaro e a Daki Na segunda temporada A gente viu que os caras são Nossa, como diz o Peter Cascagrossa Eles eram um nível muito alto? Muito, muito Tipo assim É que existe uma polêmica Que falam que a Daki Na verdade não é uma lua superior 6 Que ela deveria ser uma lua inferior 1 Porque ela Ela tem poder Pra ser uma lua superior Só que ela Ao mesmo tempo Depende do irmão dela Que é a verdadeira fonte Da matança ali Enquanto ela se alimentou De 7 Hashiras no passado Ele se alimentou de 15 E muitos dos que ela se alimentou Foi por conta dele Entendi Então rola isso Mas cara Os que vão aparecer Sem dar spoiler Porque seria chato Mas vai aparecer lua superior A essa temporada Sobre os Hashiras A gente teve na primeira temporada Com muito destaque O Tomioka E o... E a Shinobu A Shinobu, né? E qual o outro que até tem no filme? E no filme é o Rengoku É, aí no... E aí na segunda temporada O Tengue no Zui E também teve o da cobra lá O Obanai Ele só aparece no finalzinho Pra dar aquela zoada no Tengue E falar Pô, tu perdeu, hein? Mas você ganhou também Quer dizer, você perdeu o braço E um olho, né? Mas... Pô, foi um lua superior 6 Mas eu acho que eu tô te devendo Uns parabéns, né? Mas foi um 6 Aí... Nessa terceira A gente pode ter como destaque Qual o Hashira? Ah, isso já foi confirmado, né? Porque teve os trailers Vai ter o Mutiru Tokito Que é o Hashira da Nevoa Que tem só 14 anos O moleque é um prodígio É aquele que fica olhando pras nuvens E fica meio perdidão, assim E a Mitsuri Que é a Hashira do amor Os dois vão ser o maior destaque da temporada Junto com o Tanjiro, o Nezuko E o Genia Qual que é o nome do lua superior Que ajudou a matar o Rengoku? Que ajudou a... Ah, o Akasa Que matou o Rengoku O Akasa Esse é o lua superior 3 Olha o nível de poder dele E ele nem tava no nível de poder máximo Naquela luta Ele tava sacaneando o Rengoku mesmo Entendi Assim, o único momento dessa luta Que ele luta pra valer É no finalzinho ali Que ele... O sol tá chegando E ele precisa fugir Senão ele vai morrer É o único momento Que ele realmente fica a sério Por uns instantes Mas durante a luta Foi sacanagem pura Pode que ver Esse arco do trem Olha, é muito bom Nossa, o que eu chorei nesse filme, cara Mas nada supera ainda Acho que é a morte do Jirai Foi o momento que eu mais... Mais chorei na minha vida Nossa Cheguei por 5 episódios seguidos Sem conseguir parar, pô É foda Eu queria voltar lá no Jirito Kaiser Eu queria perguntar Tem uma dúvida que eu... Desde quando eu assisti, eu tive Quando eu... Tava vendo lá Quando o Sukuna Assume o corpo do Itadori Na primeira... Na primeira luta Que ele... Ele assume pra matar Um bicho lá no prédio Que eu esqueci o nome Um bicho branco Beleza Aí depois... Marrito? Não é marrito, não É no comecinho No comecinho do episódio Aí ele assume Ele não queria assumir Mas aí o Itadori faz com que o Fujiro e a menina fogem Porque senão se ele assumir Ele ia matar eles Então eles fogem Ele assume e consegue ir lá matar ele Só que quando ele vai matar ele O... O Toji e o Fujiro Ele meio que faz uma aura azul em volta dele Aí o... O Sukuna fala Interessante isso aí e tal O que que é aquilo? Ele usa essa aura de novo Quanto é o Fortão Depois mais pra frente No anime Sim O Sukuna Ele fica interessado no Fushiguro Porque o Fushiguro Ele tem as 10 sombras, né? E se você voltar no passado O único que já derrotou Um dos 6 olhos Foi um... Um do clã Do Megumi Que tinha as 10 sombras Entendi O único registro que tem São que os dois morreram em batalha Então ele tá interessado Nesse potencial Nesse poder dele Que tava vendo Ele quer vencer o... Que é monstrão, né? Que tem... Tem tudo pra ser mais forte Que o Gojo Entendi Ele poderia usar isso Pra vencer o Gojo Talvez se ele não conseguir vencer É, e não só isso Porque as habilidades também Da... Tem muita inspiração Por trás desses poderes, né? Não só... Sabe o pomba? Essas coisas que você faz Quando acaba a luz É inspirado nesses movimentos Se você for ver o Fushiguro Ele usa todos esses movimentos Tipo fazer um cachorro Uma sombra mesmo Isso, é Mas também é inspirado Nos 10 tesouros sagrados Ali do Japão E tem um desses tesouros Que é dito na lenda Que ele pode excitar As pessoas Então talvez O Segura tá querendo Voltar a vida aí Com esse poder do Megumi Entre as 10 sombras Fora que tem o Mahuragra Que é o general Monstruoso O mangá acabou? Tá lançando ainda Tá lançando É um dos animes Que pode viver muito tempo Não, não, não Já... O autor já falou Que vai ser cortinho Ano passado Ano passado? Acho que no passado Falou que tinha mais dois anos Aí pra ficar É maior que um Kimetsu Maior que um Kimetsu da vida Mas não vai ficar Quantas temporadas? Uns quatro? No máximo? Tá, pra sair a segunda Eu não sei Pra sair a segunda Eu não sei quanto abordou Acho que dá um pouquinho mais Talvez umas cinco Estourando seis Caramba, entendi Estourando seis É, bastante ainda Tu tá vendo o Vinland Saga? Cês tão vendo? Sim Tô Mas eu já não me conti Eu li o mangá Até tudo que vai sair Na segunda temporada Eu li o mangá de Vinland Saga É muito legal O final assim Da primeira temporada Pelo anime que eu vi É genial Genial Não, é muito fofo É um anime de porradaria Com filosofia Porque esse cara me raipou Pra ver esse anime Ninguém quis ver É porque o primeiro episódio Eu não gostei Mas é muito bom Eu não gostei do primeiro episódio Eu tinha Pode falar A gente viu A gente acabou vendo Eu também acabei vendo Pra fazer o especial Da Crucial Que barulho que eu fiz Pra todo mundo ver Vê essa porra É muito bom ver E aí os primeiros episódios Eu falei Caraca, velho Tá E vem Tá Vai fazer Eu só fui gostar Falei Caralho, tá foda A partir do quarto Quarto e quinto Eu falei pro Kai Não é que eu não gostei Do primeiro e do segundo episódio É porque Eu falei pra ele Pô, mas isso aqui Só parece ser um anime de viking Eu falei assim pra ele Mas se for pra ver Alguma coisa de viking Vou ver Mas é histórico mesmo Porque a história Do Thorfin Ele é a história Do Descobrindo A terra de Vinland Que realmente É uma história Realmente que aconteceu Ele tá se baseando Num conto original Sim Do descobridor E O primeira temporada Assim Eu acho O final é absurdo Aí a segunda temporada Da temporada Dá uma caída É que a segunda temporada É que a segunda temporada Entra num contexto Mas Não sei se é um timeskip É O cara tá Sei lá Virou jagunço Lá tá Capinando o lote A segunda temporada Você sai de um berserk Pra O cara vai capinar o lote Eles estão enchendo Muito o saco Na filosofia Saindo aqui Pra mim Acho que no máximo Três episódios Quatro segurava Só que a gente tá No oitavo, nono E ainda tá nisso ainda É que assim Eu fico curioso Pra saber Como é que vai desenrolar Porque acabou tirando Um dos personagens Mais legais Olha, eu digo pra vocês Vai ter um desenrolo Que faz sentido Isso não tem como Não vai ter como reclamar Faz sentido Que vai rolar E é bom Eu acho muito bom Não é necessariamente O que eu gostaria Que fosse Mas você fica satisfeito Eu fiquei satisfeito Depois que eu terminei De ler o que Você já viu isso? Não, tô no anime Eu acho que a gente viu O pinhão Só do anime Porque é muito de gosto mesmo Eu não sei o que ele viu Mas tipo No anime assim Deixa algumas coisas Entender Você viu o último episódio Da segunda? Não vi ainda Não viu né Então não vou falar Mas deixa entender Que vai ter uma treta aí E o torfinho vai estar no meio Mesmo ele falando Que não quer mais se envolver Isso é da hora Tô todo pra ver Tô no meio da briga Não queria estar na briga Mas porra, tô na briga É meio John Wick Ele não quer mais Um mundo de guerra Ele não quer mais matar as pessoas Só que como Vai ter que obrigar As pessoas vão se matar Mataram o cachorro dele E falar agora E aí eu tô doido pra ver O que vai desenrolar A gente tem um super chat Se você assistiu esse corte Cara E gosta da cultura pop O The Nerds tem um site próprio Que é o TheNerds.com.br O primeiro link da descrição Pra você saber tudo O que tá rolando No mundo nerd Mais rápido possível As últimas notícias Saem lá primeiro Então clica aí E acessa o nosso site